Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar para vocês mais um pedido do boticário que acabou de chegar e eu não vou tirar de dentro dessa caula porque eu já tinha tirado, já tinha gravado, aí chegou uma pessoa que atrapalhou o vídeo eu vou ter que fazer tudo de novo. Vamos começar aqui com essa banheirinha, ela mudou o formato, ela agora está mais retinha, sei lá como está uma banheirinha diferente, isso aqui é de uma cliente, veio, aí eu pedi o shampoo e o condicionador do Sophie e o hidratante peguei um Omni tradicional, original, tradicional, como vocês queiram, peguei dois splashes do conheci bem, um boa noite e um de leite e peguei, deixa eu deitar aqui, cinco splashes do Lily, dois, mais três, cinco, cinco splashes do Lily e veio de brinde nesse pedido, essa caixa de sabonete de ameixa e esse spray do Omni, tradicional aí tem outra caixa, vou dar pausa aqui, outra sacola vou dar a pausa aqui, para mim abrir a sacola e mostrar para vocês enquanto isso, se inscreva no canal, deixa like, deixa comentário, ativa o sininho e se compartilhar, ficarei muito feliz, volto já voltando na outra sacola tem três arcolas de harmonia três, que estava com um preço maravilhoso, não podia deixar de pegar e peguei as novas Egeu, né, que saiu agora a Pina Plante, ou Blatis e a Cherie Blatis, é linda a embalagem agora vem uma caixinha, não vem mais na latinha, ó vem nessas caixinhas aqui acho que eu preferi a latinha eu sou louco, eu tenho a latinha mais um sabonete de brinde então serão dois agora, ó e veio um Sica Pantenol creme multi reparador repaura, ou repaura repara e restaura os fios do cabelo, toque seco vamos ver, né, como é esta Sica aqui veio de brinde também esta Sica ó, quantas gramas é? 30 ml hum, é para o cabelo? é, deve ser para o cabelo Sica Pantenol Niacinamida creme multi reparador legal, depois eu vou ler ah, está aqui, ó Botic tem a missão de trazer os melhores ativos para a sua pele atrelados à avançada tecnologia suíça Pantenol promove a reparação intensiva da barreira cutânea e acalma a pele é com o rosto ainda bem que eu li que eu ia botar no cabelo ai, ai, ai a Niacinamida são ação restauradora e oxidantes que fortalece a barreira cutânea auxiliando na prevenção dos sinais de envelhecimento opa para mim estou mais do que precisada estou passada de precisada ótimo, esse foi o brinde que veio para mim neste pedido e acabou sacola vazia bastante sacola aqui no chão não, vou mostrar não porque caiu tudo ali no chão espalhou tudo no chão bem, era isso que eu tinha que mostrar para vocês até suar suei e até o próximo vídeo tchau agora vou arrumar aqui minha bagunça tchau tchau